E vai ser enterrado hoje às 5 horas da tarde no cemitério do Morumbi, em São Paulo, o corpo de Renan Elias Mesquita. Ele morreu ontem depois de se envolver em um grave acidente na rodovia BR-153, no trevo de Nova Granada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Renan bateu na transversal de um caminhão que passava pela rodovia. Ele morreu na hora. As duas passageiras que estavam com ele ficaram levemente feridas. Elas foram socorridas pela ambulância da concessionária que administra a rodovia e encaminhadas para o pronto atendimento da cidade. O motorista do caminhão nada sofreu.